Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e hoje nós vamos resolver um exercício de Teorema de Pitágoras e Sistema Métrico. É o exercício número 35 da prova 2 de Soldado PM São Paulo 2014. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo do exercício. Então vamos lá. Duas estacas de madeira perpendiculares ao solo e de alturas diferentes estão distantes uma da outra 1,5 metros. Será colocada entre elas uma outra estaca de 1,7 metros de comprimento, que ficará apoiada nos pontos A e B, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura que mostra as duas estacas de madeira perpendiculares ao solo e de alturas diferentes. Estão distantes uma estaca de 1,7 metros de comprimento, que ficará apoiada nos pontos A e B, conforme mostra a figura. A diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca nessa ordem em centímetros é... Então pessoal, eu quero saber a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca nessa ordem em centímetros. É o que eu quero saber. É o que eu quero saber. É o que eu quero saber. E eu quero saber também que aqui formou um triângulo retângulo, onde essa distância de 1,5 metros vai ser exatamente essa distância aqui. Então eu tenho essa distância de 1,5 metros, que é um dos catetos do triângulo retângulo. Eu tenho essa distância de 1,7 metros, que se nós observarmos, ela é exatamente o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu tenho esse outro cateto, que vai ser exatamente a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca aqui, que é o que eu quero saber. Então eu vou chamar de X. Então aqui pessoal, eu tenho como descobrir o valor de X, ou dessa diferença, através do teorema de Pitágoras, já que eu tenho esses dois outros valores. Então vamos lá. E o que diz o teorema de Pitágoras, pessoal? O teorema de Pitágoras, ele diz que em uma relação entre as medidas de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que aqui é 1,7 metros, então 1,7 ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui eu tenho esse catetos, que é 1,5 metros, então 1,5 ao quadrado, mais esse cateto, que é exatamente a diferença, que é o que eu quero saber, que é X. Então é X ao quadrado. Então aqui eu tenho 1,7 ao quadrado, eu vou fazer aqui do lado. 7 vezes 7, 49, deixo o 9 e vai o 4. 7 vezes 1, 7 mais 4, 11. 1 vezes 7, 7, e 1 vezes 1, 1, 9. 1 mais 7, 8, e 1 mais 1, 2. 1 a 2 casas? 1 a 2 casas e vírgula. Então, 1,7 ao quadrado é 2,89, que é igual a 1,5 ao quadrado, vou fazer aqui do lado. 5 vezes 5, 25, deixo o 5 e vai o 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5, e 1 vezes 1, 1, 5. 7 mais 5, 12, deixo o 2 e vai o 1, e 1 mais 1, 2. 1 a 2 casas, 1 a 2 casas e vírgula. Então, 1,5 ao quadrado é 2,25, mais X ao quadrado. Então, aqui eu tenho 2,89, que é igual a 2,25 mais X ao quadrado. O 2,25 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo, menos 2,25, que é igual a X ao quadrado. Então, eu vou subtrair aqui. 2,89, menos 2,25. 9 menos 5 é 4, 8 menos 2, 6, 2 menos 2, 0. Virgula embaixo de vírgula, 0,64 é igual a X. Aqui, pessoal, eu tenho potência quadrada, passa para o outro lado do sinal com raiz quadrada. Raiz quadrada de 0,64, raiz quadrada de 64 é 8, então 0,8 é igual a X. Então, pessoal, esse 0,8 que eu obtive, que é o valor de X, eles são em metros. Então, esse pedaço X é 0,8 metros, que vai ser a diferença entre a estaca maior e a estaca menor. Porém, pessoal, eu quero saber a diferença em centímetros. Então, eu vou converter esse 0,8 metros para centímetros. E como que eu faço isso? Eu vou usar o sistema métrico. Então, aqui eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, aqui eu tenho 0,8 metros. Eu quero chegar em centímetros. Então, quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10. Eu andei uma, duas casas, 10 elevado à segunda potência. Então, eu posso fazer 0,8, seguido de dois zeros. Aqui eu tenho uma casa e vírgula, uma casa e vírgula. Ou seja, 80 centímetros. Então, a diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca, nessa ordem em centímetros, é de 80 centímetros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 85? Não. Alternativa B, 90? Não. Alternativa C, 95? Não. Alternativa D, 75? Também não. Alternativa E, 80? 80 centímetros é a alternativa E. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de teorema de Pitágoras. Também precisa saber uma conversão aqui do sistema métrico. No caso, de metro para centímetro. Bom, esse foi o exercício. Bom, pessoal, é um exercício.